Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Rachinha entre duas motos Ninja 300 e Ninja 400 400 do Aracaki original e a 300 aí do Fabiano É uma piada Famoso Bia E aí, tá confiante? Com o GRS eu tava, com esse daqui eu não tô nem É, esse segmento aqui segura, mano Com o GRS vai um pouco mais de barulho, né? Então tá bom, rapaziada, ó Essa daqui, 300 remapiada E a Ninja 400 toda é original, tem esse que é original, ó Até a placa é original Tem o adesivo do Paulinho aqui, mas não tem remap, é só o adesivo mesmo Por enquanto, né, Japão? Por enquanto Só tô esperando a doação do Paulinho Olha aí, Paulinho, patrocina nóis, ó Olha lá, Paulinho, sobrou oficê Então alinha aí as motos aí Ó, eu já tô fazendo marketing antes do remap Certo, ó lá Então vamos alinhar as motos aí Vamos ver o que vai dar esse trem aí Dono da moto versus o dono da moto Aí depois, depois do resultado não vai trocar Você vai nenhuma, eu vou na outra Fechou, depois não é troca de novo Escape, filtro e remap Até o talo É, e aqui é... Tudo alginal Tirando a fábrica Então fechou, ó Vou te dar uma dica Assim ela anda mais, tá? Você consegue ter mais arranque, mais bonito A aerodinâmica Então mete o pau E aí, tá pronto? Pronto Pronto? Pronto? Eu vou dar a largada, hein? Olha lá, rapaziada, ó Os caras vão sair de lá, ó Olha lá, olha lá Os caras, vamos ver, vamos ver quem vai ganhar Deixa os caras que perdeu, hein, mano Ah, não conseguiu enganar a marcha, mano Não conseguiu enganar a marcha, não Ia dar uma briga boa, mano Olha aqui Parece que erraram a marcha Rapaz, você só bugou o cara ali, mano Ó, ele saiu até bem, viu? Eu achei que ele ia levar, mano Na hora que engasgou a marcha ali, mano Olha lá, vai trocar até o lado Você acha que é a posição? Hein, ó Você tá achando que é a posição que vai fazer você ganhar? Ó Acho que a posição fez eu atrapalhar a troca Dentro do acelero A calma É ideal pra poder você ter uma perfeição Agora vai, agora acerta a marcha, hein? Vamos lá Só cuidado comigo aqui Que eu quero viver uns 100 anos ainda, viu? Pera aí, pera aí Que tem o ciclista ali, ó Deixa ele Acaba lá no rick, viu? Não, pera aí Deixa ele fly lá Pra ter tempo de Tá freado Cadê o giro? Eu quero escutar o giro do motor Agora! Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Perdeu O Bia pernou de novo Mas eu sei o rick Agora é o rick Rapaz, esse aqui tá com o troféu, hein? Olha cá Será Ó Deixa eu falar um negócio Será Que essa ninja aqui Vai tomar o lugar da ninja mais rápida do mundo? Do mundo? É Não, mas essa aqui vai ser a segunda mais rápida A segunda mais rápida, né? Sabe por quê? Hã? Eu vou pegar as peças dela lá Ô Bia, hoje não foi seu dia, infelizmente, mano Não foi seu dia Ó Dessa vez você acertou tudo, hein? Acertou O que você acha que aconteceu? O que você acha que tem que melhorar nessa moto aqui? Cara Mudar pra 400 Ô, você acha que se trocar Não, mas deixa eu falar um negócio Não dá Você acha que se trocar o piloto muda o resultado? Não dá, não dá Posso testar, vamos testar Hã? Fim, na hora que engata a segunda ali Mas não dá tempo de engatar a segunda Cara que dá, eu engatei a segunda Não, você engatou Não, é primeira e segunda Vamos fazer um teste de pilotagem agora Eu vou pilotar as daqui contra o aracaque Só pra ver se vai ter diferença Pode ser? Pode ser, mas aquela ali engole, mano Eu no pau Engole, vai Deixa eu perder o aracaque Você não tá falando que vai... É... Vai sugar pelo carburador, triturar pelas válvulas e cuspir pelo escapamento? Ele tá falando que vai fazer isso com você Fudeu Vamos lá, vamos tentar, ué Vamos lá, então Vamos tentar, vamos Ó, cuidado comigo aqui, tio E aí? Na hora que eu abaixo a mão, hein? Quero ouvir o barulho do barulho dos motores Na par, deu um empate bom ali, hein? Na hora que engata a segunda, filho Que engole, né? Engole Parece que você foi só em primeira A moto afina mais, mano É? Mas ele passou no final, mas viu como que mudou um pouco? Será? É, já melhorou já Ah, mudou, você vai ver na outra câmera lá pro celular Verdade, né? Eu vi que chegou quase junto Mas aqui é a moto afina mais e com esse gordão em cima aí, ó A Ninja 400, tá dizendo, não tem, não tem, mano O bagulho é... É foguete, né, mano? É a mais rápida do Brasil, não tem boca, mano Ó Deixa eu mostrar um negócio pra você, eu tô com 102 quilos E olha aqui o tanque, aqui, ó Tá cheio, mano Tá cheio, parece que pra acelerar essa moto aí faz 28 quilômetros Cê é louco, o neguinho nessa moto aqui, ele dá pra ele parar e pegar o seu... Pô, deixa eu fazer um teste pra ver se eu tô bom nessa aqui Eu quero, eu quero... Você quer ir com aracaque ou? É Eu quero nessa aí com aracaque, mano É, se ele dá uma rameladinha, ele perde É que quase chegou no finalzinho Ele ganhou por um pipizinho de macaco Demorou, então assume a câmera Cê filma aí de novo aí Aí, rapaziada, ó O cara tá trocando de piloto, mas não dá pra ganhar na Ninja 400 não, mano A Ninja 400 é nervosa e é toda original, rapaziada Deu a motinha ali toda remapeada A Ninja 400 é original, é braba Tá Ah, o neguinho roubou, neguinho roubou, neguinho roubou Neguinho roubou, neguinho é ladrão, mano Moçou com o neguinho e já era, fi Aconteceu, aracaque? A moto embolou Poxi Abolou Ó Falou que a moto embolou Saiu, perdeu, é assim que funciona Vai lá pra trás, vai lá pra trás, vai lá Vai lá pra trás, hein Fazendo um burnout Vai lá pra trás, vai lá pra trás, hein, rapaziada E aí? Aí, tá bom aí, tá bom aí Espera aí Olha, aracaque O que tá acontecendo? Afogou o bagulho, mano Olha, aracaque, afogou, mano Aê, caralho Tudo isso é medo? Afogou É medo, mano Afogou Tudo isso é medo Olha, o neguinho tá falando com a cara que tá com medo Ah, o neguinho pilota bem mais que nós, mano Você vai ver, o resultado já vai mudar, mano Acho que ninguém vai ganhar, hein Sei não, hein O neguinho ganhou, mano Falou aí pra você, rapaziada Aí, ó O japonês já afogou duas vezes já Não aguenta a pressão do neguinho no piloto agora A motinha é boa, mas o piloto bota medo no adversário Não tem pra pôr, não, nego O bala é foda Olha o nego, o lazarento, ó Você perdeu, mas saiu mal pra caralho, mano Só que a moto é bem mais rápida, assim, ó A 400 não tem boca A daquela aqui é uma revanche agora Mais uma Mais uma, rapaziada Vai lá, vai lá pra trás, vai lá pra trás Aí, aí Agora vai dar pau, agora vai dar briga Agora vai dar briga, rapaziada Olha lá, olha lá Sei lá que deu, hein Ganhou de mim Agora eu quero que você vá com o neguinho com essa aqui Eu? Não, mas essa moto ganha, mano Não, mas vai Depois eu ligo Essa moto ganha, não tem como Não, mas vai O aracate bem, ó, é pesado, mano Não tem como O pai tá gordinho, mas tá on, fi, ó O pai tá gordinho, mas tá on Agora eu quero que você vá nessa aqui Pode ir Pode ir Pode ir, que aqui, ó Lá distração na hora de sair O cara já tá abandonando, eu Dá um capacete Dá, dá, dá o seu Que eu vou pegar o meu ali Então vai Mas a Ninja 400 anda mais Não tem boca, não, mano Meu motor já ferveu, hein Pode levar Nossa, aqui vai dar uma thumb da hora, ó Ela é muito morta pra sair essa moto aqui, mano Olha lá, rapaziada Tá, eu vou pegar isso Tá, eu vou pegar isso Tá, eu vou pegar isso Foi junto, hein Chegou junto, hein A p***, o neguinho empinou Rapaz, essa foi Eu vi que foi um pipizinho de macaca ali, hein Foi só isso aqui, mano Ah, o neguinho tem que dar o mérito pra ele Ele pilota mais, mano Só que a moto ali não tem como É melhor, mano, a moto É melhor A Ninja 400 original é melhor Pode ser, rapaz, viu, rapaz Tá com 40 Tá com 40 cavalos essa motinha, galera 40 CV É, 40 cavalos, mano, essa motinha aqui 40 cavalos Ela é boa, mas você viu Essa moto é melhor, ó Ela é comprovada Eu acho que se essa moto aqui pra ganhar Tem que curtar a relação Ó, sem curtar ali Essa moto aqui é melhor Mas se você for se o cara dar Não, já era Um peido errado Tchau, obrigado Já era Lá vintei, mano Lá vintei, mano Mas essa moto aqui é Não tem, olha aí, mano Esse cara acertou na 400 cilindrada Essa moto aqui anda Sabe que anda com XJ, uma moto dessa? Ah, andar não Original não Original não, mas você der um tapinha Anda, né? Ah, a minha não anda com XJ A XJ não consegue acompanhar a minha moto A XJ não consegue acompanhar a minha moto Não sei, deve ter algum defeito na minha moto Deveio de fábrica defeituosa E eu já tô olhando as peças do estágio 1 lá, hein Você quer, pô, minha moto seria pra ir pro estágio 2 Você quer usar as peças do estágio 1? Isso, exatamente Então você usar as peças do estágio 1, ela vai ser a... Segunda mais rápida do Brasil É Sabe o que sobrou do estágio 1? Eu vou revelar um bagulho aqui Uma peça, duas peças, não, uma peça só que sobrou Do estágio 1 que dá pra ele usar Eu sei, eu sei o que é O que é, então? É um negócio que faz abrir e fechar a válvula O comando Deve você usar o comando do estágio 1 aqui Dá pra usar a relação Não, a relação Você vai ter só com a sua mulher Porque lá você não vai ficar Ó Por que você pôr a relação, você tem que pôr o comando Dá pra usar a relação, o comando Relação, o comando E o cabeçote E deixa eu falar pra você Dias e noites de treinamento Porque tem que treinar muito, hein Tem que treinar, né? Mas tamo aí pra aprender Eu gosto se eu quiser Se eu quiser Se deixar, mano, fica a noite inteira Fica até que caber o motor Eu vou acabar o combustível Pra dar, então, esse foi o vídeo A Ninja ali é melhor A gente trocou os pilotos Você viu que pilotagem faz diferença Realmente Com certeza Só que não tem boca não Ali a moto é braba É boa mesmo É filé do boi Beleza? Tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho